Fifi, tudo bem com você? Tudo bem, Tia Cris! Olha, sabe crianças, hoje eu vou ensinar para vocês uma musiquinha muito legal. Todo mundo gosta dessa musiquinha, sabe Fifi? Que musiquinha? É a musiquinha dos três porquinhos. As crianças gostam muito de cantar essa musiquinha e hoje eu vou ensinar os gestos, daí vocês vão aprender em casa e a Fifi também vai aprender, tá bom Fifi? Tá bom, Tia Cris! Depois vocês vão cantar para a professora, cantar em casa, com os gestos, combinado? Combinado! Então vamos lá! Os Três Porquinhos Era uma vez Três Porquinhos Prático, mais velho e trabalhador Seu irmão Heitor Era músico e Cicero Caçula um roncador Cada um fez a sua casa Cicero só palhas Entrelaçou Heitor, madeiras e marteladas Prático, tijolos e cimento usou Cuidado, porquinhos Cuidado, porquinhos, o lobo vai chegar E todas as casas vai soprar Fum, 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 fum A casa de palha foi pelos ares A casa de madeira também voou Só restou A casinha de tijolos Que todos os porquinhos abrigou Grande festa na floresta O lobo despencou no caldeirão Tchimou seu rabo Fugiu depressa Não volta nunca, não Vamos lá! Quem tem medo do lobo mau Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau Lá, 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 lá Tchau, tchau, tchau